A DECO Esclarece Saudações a todos os consumidores que acompanham mais um DECO Esclarece, parceria do Portal Visional e da DECO Centro. Esta semana venho alertar todos os consumidores para uma prática que tem sido recorrente e que a DECO tem recebido várias denúncias. Estamos aqui a falar da questão da rotulagem de produtos em língua portuguesa. Este é um direito consagrado na lei. Toda a informação sobre as características de um produto, aqui as instruções de utilização, toda e qualquer característica essencial para a utilização do produto tem que estar em língua portuguesa de fácil acesso e compreensão a todos os consumidores que possam adquirir o produto. Também as informações sobre as garantias dos bens, informação publicitária, tudo isto tem que estar em português para que o consumidor possa fazer uma compra esclarecida e informada. Naturalmente que talvez na correria do nosso dia a dia não pensemos como isto é essencial, mas imaginemos que adquira um produto alimentar, ingere o produto e só depois faz aqui a análise desta rotulagem. Naturalmente que se tiver aqui alguma intolerância, se tiver aqui alguma alergia, pode estar a consumir um produto que possa pôr em causa a sua saúde. E quando falamos de produtos alimentares, podemos falar de produtos de cosmética, podemos até falar de aparelhos eletrónicos. Aqui a informação tem que estar em português para que o consumidor possa fazer uso do bem de uma forma rigorosa e segura. Então, queremos dar voz a todas as denúncias dos consumidores, queremos que nos façam chegar estas denúncias para que possamos também endereçar estas denúncias à ASAI e que possamos também entrar em contacto com a entidade para que esta situação seja corrigida e que todos os consumidores tenham acesso a produtos de uma forma esclarecida e informada. Faça-nos chegar a sua denúncia, quer seja através do nosso site, em dec.pt, através do formulário de denúncia, quer seja através da nossa linha WhatsApp ou através de qualquer estrutura regional. Aqui para a DEC Centro, já sabe, os contactos são os habituais 239-841-004 ou através do endereço eletrónico dec.centro.deco.pt Já sabe, a DEC está sempre consigo, pronta a resolver os seus problemas e trabalhamos consigo e para si há 50 anos.